Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Que Deus abençoa. Saiu o resultado da Mega. 11, 17, 25, 38, 5, 2, 5, 7. Aqui, gente, já está a tabela pro próximo concurso, que é o 23, 45. Ah, eu esqueci aqui, é de... Vamos aqui primeiro, gente, corrigir essa aqui, ó. Aqui saiu a 17. 3 com mais 4 daria 17. A 25 seria aqui, ó. 4 com mais 1 seria 25. E seria a 52. E indo pra lá, seria 25. Voltava pra cá, a 52. Joga pra lá, 50. E aqui, 57. Ó, 1 com mais 4, 5. 3 com mais 4, a 57. Que foi a que saiu, né? E a 38? 38 não deu aqui, né? Ah, não, deu aqui, ó. 4 com mais 4, 8. Quem estaria aqui pra receber? A 38. Então, deu a 17. A 11, que seria 3 menos 2, daria 11. Aqui deu a cena. Aqui eu não desdobrei. Aqui daria 14. A 52. E a 25. Aqui não deu a 38, né? E nem a 17. Aqui deu a 17. A 38. A 25, a 52. E a 57. Teria que contar aqui. Tá bom? Aqui também deu a... A 11, a 11, a 11. Aqui a 11. Não deu a 11 aqui, não? Não deu a 11. Não deu a 11, não deu aqui. 1, 2, 3. Aqui não dava. Aqui deu a quina. Aqui também não deu. Eu vi aqui no desdobramento. A 15. 50. E 2. Daria aqui a 25, né? Porque 1 menos 3 seria 2. E 1 com mais 4, 5. Então, daria a 57 também. 1 com mais 4, 5. 3 com mais 4, 57. Então, aqui deu a 25, a 57. A 17. Deu tudo aqui nesse cantinho. 3 com mais 4, também deu a 17. A 17 aqui, ó. A 25, né? 25, 25, 25. 25, cadê? 2 menos 4 é 2. Aqui tinha que pular. 2 é 7 menos 2, daria 25. Mas aqui também daria 25. 1 menos 3 é 2. E 1 com mais 4, a 5. Daria 52, a 25 é 17. Então, é isso, pessoal. Aqui não daria 38. A 38 aqui, ó. 4 com mais 4. Quem estaria aqui pra receber? A 38. Então, deu a cena aí também, pessoal. Então, vamos pro próximo. E o coração, né? O coração. Tô esquecendo o coração. O coração aqui, gente, ó. Deu a 17 aqui. A 38, a 25 e a 52 e a 57. Só não deu a 11. Deu a quina no coração. Aí, no outro coração aqui, gente, deu a 17, a 38, a 25 e a 52 e a 57. Esse coração aqui também só não deu a 11. Deu a quina nele. Tá bom? Então, vamos lá pro próximo, pessoal. Gente, esse que tá borrado aí é um 9, tá? Não esquece que esse que eu borrei aí era um 9. Eu tinha colocado um 2, mas não é um 2. É um 9. É 0, 0, 9, 3, 8. Desculpa aí que eu errei, mas eu não quis fazer tudo a tabela de novo, gente. É que eu faço pra mim jogar e aí eu compartilho com vocês. Então, me perdoa. Eu já tô falando pra vocês o que que é. Tem gente que pede pra me levantar, pra me fazer um pente, mas eu não consigo, gente. Fica muito pequeno, não fica? Gente, se vocês estão gostando da minha tabela, ajuda meu canal a crescer. Compartilha, inscreva no canal e deixa seu like, tá bom? E pede sempre a orientação, o Criador do Universo. Porque somente Ele pode guiar as tuas mãos na dezena certa. Eu posso fazer os cálculos, gente, mas eu sou... Imperfeita pecadora. Quem pode falar a palavra final é Deus. Tá? Ele que pode guiar nossas mãos da luz, da clareza e da sabedoria. Somente Ele, tá bom? Desejo todos boa sorte, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.